Bom pessoal, dando continuidade aqui as ferramentas de comunicação e gestão de projetos, a gente já falou aqui do Trello. Uma das que eu acho mais completa para a reunião é uma ferramenta que eu vou apresentar a vocês. Muita gente usa o Zoom, outras usa o Google Meet, mas essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês eu acho que é uma das mais completas. Como é que você acessa ela? Você vem aqui, vai digitar Jitsi, Jitsi Meet, como está aqui, e vai acessar. Ela é mais completa porque ela permite alguns controles que eu vou mostrar para vocês. Ela faz reunião virtuais, reuniões virtuais. Então aqui a gente bota o nome da reunião, muito simples, iniciar uma nova reunião. Então eu vou botar aqui, IFPE, extensão, e dar OK ou I. Se eu quiser eu posso instalar as extensões do Chrome, mas não vai ser o caso. Então a reunião ela parece muito com o Google Chrome. Aqui a gente tem a opção de, o Google Chrome não, o Google Meet. Aqui a gente tem a opção de compartilhar a tela. A gente pode compartilhar a tela inteira, pode compartilhar a janela, ou pode compartilhar aqui a guia do Chrome, ou as janelas que estão abertas. Aqui tem a opção muito interessante, que é a opção que a pessoa pode levantar a mão para falar. Então fica mais organizado. Então se eu clicar aqui, ele vai levantar a mão para falar, e ele fica mais organizado porque não há interrupção. Aqui você pode, você também tem um chat. Então eu posso botar aqui um teste do chat. Aqui é a opção de habilitar e desabilitar a câmera e o microfone. Eu não estou usando a câmera agora porque eu estou conectado a minha webcam e gravando a webcam em outro software. E aqui é o mais legal. Esse menu que eu vou mostrar aqui é pouco. Aqui você pode botar uma segurança, ou seja, você pode definir uma senha para a sua reunião, para ela não ficar com o link aberto. Então eu posso botar aqui a senha e posso convidar mais pessoas. Quando eu clico em convidar mais pessoas, eu clico e vou mandar esse link para que as pessoas possam entrar na reunião. Então, eu mandando um link, deixa eu entrar aqui no celular, para fazer um teste. Vou entrar, IFPE, extensão. Logo ele vai me pedir uma senha. Pronto. Entrando aqui, eu posso fazer o seguinte. A gente pode ver, acho que ainda está com o microfone, deixa eu desligar aqui, porque aqui tem dois. Tem o meu celular e tem eu fazendo o teste aqui no computador. Então vamos supor que eu venho aqui no celular e a pessoa do celular quer falar. Então se ela quer falar, ela vai levantar a mão. Veja que ela aparece aqui, com a mãozinha levantada, para falar. O que eu acho muito legal desse programa é que ele lhe dá total controle, diferentemente dos outros. Por exemplo, aqui tem a opção de desligar o microfone de todo mundo ao mesmo tempo. Tem a opção de tirar pessoas das salas ou mandar até mensagens no privado, o que outras ferramentas não permitem que você mande mensagens no privado. Quando você vem aqui, nesse menu aqui, ele mostra a opção que você quer dar destaque a um ou a outro que está falando. Então por exemplo, se eu ligar lá a câmera, ele vai dar destaque lá a pessoa que está falando. E o controlador da sala é que pode controlar isso também. Ou ao computador aqui. Muito bom. Deixa eu desligar a câmera aqui. Pronto. Outra opção que tem aqui, outras opções, é esse menu aqui, que eu acho mais legal. Por exemplo, aqui você pode gerenciar a qualidade do vídeo, se você quer baixa definição, isso depende da sua internet, eu sempre deixo alto porque aqui a conexão é boa. Aqui você pode botar em tela cheia, ou sair da tela cheia. Iniciar uma live, isso aqui é um recurso muito bom, porque por exemplo, você pode aqui, como as outras ferramentas, elas são limitadas. Então, aqui segundo o site da organização, Meet-se, eles permitem até 100 pessoas simultaneamente. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma transmissão de uma live no YouTube, é muito mais fácil de integrar do que as outras ferramentas. É só clicar, lá no YouTube ele vai gerar um código, quando você bota transmitir ao vivo, o código você vai colar aqui e bota iniciar a transmissão aqui, o streaming, a live. Ele vai transmitir daqui para o YouTube e aí fica ilimitado. A transmissão, você vai com seus convidados fazendo a transmissão daqui e lá no YouTube vai ficando a transmissão ilimitada. Aqui ele permite a gravação da reunião. Ele vai gravar no Dropbox, como no Google Meet também. Então, aqui você faz uma conta no Dropbox, clica em gravar e faz a gravação para que o vídeo dessa reunião fique disponível. Outro recurso que eu acho mais avançado do que as outras ferramentas é esse aqui, compartilhar vídeo no YouTube. Então, ele lhe dá o controle da ferramenta, não só da tela, do áudio e do play do YouTube aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele pede o link para que eu compartilhe na reunião. Eu vou lá no YouTube, vou aqui no canal do IFPE, pegar um vídeo para compartilhar lá com o pessoal. Vou pegar isso aqui, pegar o link, compartilhar, copiar e posso colocar o link e veja que bom, que arretado. Ele fica aqui, todo o controle dos vídeos, ele fica dentro da própria plataforma. Está vendo isso aqui? Você pode dar o play e ele não confunde o áudio. Então, eu posso vir aqui e tem o controle total da plataforma. Vem aqui e estopar o vídeo. Tirar da tela. Ok? Outros controles aqui são as configurações, onde tem configuração de dispositivos, de câmeras, as permissões, como o outro qualquer. A gente tem aqui o status aqui do áudio e da conexão. E eu acho essa ferramenta mais avançada do que as outras. Então, por exemplo, aqui a parte do chat, ela é muito mais avançada para você desenvolver eventos, onde você pode ter mesas redondas, você pode ter reuniões de projetos, você pode ter diversos eventos, muito mais avançados, e você pode, inclusive, fazer lançamentos para o YouTube, para que aí ele possa fazer a live a partir daqui. É isso aí.